Eu gostaria de pedir a vocês, inscritos nesse canal, que fizessem um teste disponível na internet, chamado Diagrama de Nolan. Ele vai lhes dizer se você é estatista ou libertário, por exemplo. Então isso aí vai ajudar a definir, principalmente, a tendência a você concordar ou discordar das minhas ideias. Já adiantando, como a maioria sabe, eu sou libertário. E não tem problema nenhum você discordar. O canal está sempre aberto a críticas, a vídeo-respostas, a discordâncias. Não tem problema. Outro teste que é possível ser feito, se você não gostar do Diagrama de Nolan, é um da Veja Politicômetro. É um pouco mais extenso, mas é interessante também. E tem um mais antigo, chamado The Political Compass. Só que esse é em inglês. Então, para quem quiser, faça aí um dos três, ou de preferência o Diagrama de Nolan, que é mais rápido, e depois coloque o resultado aqui embaixo. O ideal é que todo candidato à política fosse obrigado a fazer, pelo menos, o Diagrama de Nolan, e o resultado ficasse disponível, por exemplo, no site do TSE. Então, eu estou à procura de candidatos libertários. Até agora, eu só conheço dois candidatos que são realmente libertários. Eu gostaria que, se você for candidato, fizesse o teste e simplesmente mostrasse o resultado. É claro, como confiar em políticos? Será que eles vão mentir, ou passariam a mentir até num teste desses? Aí, seria de lascar. Mas, assumindo que a pessoa responda realmente o que ela pensa, dá para ter uma ideia da posição política dela. E aí, você poderia definir melhor em quem votar, do que simplesmente ficar decidindo se você vota entre uma bunda ou um palhaço.